No momento que você escolhe o seu problema matriz, você tem uma certeza provisória qual é a melhor forma de resolver esse problema. Então você tem que registrar isso. Eu tenho uma forma de resolver o meu problema, que eu acho a melhor neste momento, que eu chamo de certeza provisória razoável. Ela é certeza, mas é provisória, porque é razoável nesse momento. Então, aí você tem que escrever a melhor forma de resolver esse problema, a maneira de pensar e agir sobre o problema, que eu considero nesse momento, é essa. Pronto, você já tem o seu primeiro inventário. O seu primeiro inventário sobre o problema. Você começa uma jornada. Se você não tiver isso, não tem jornada. Então, no momento que você fez o inventário do seu problema, você diz, nesse momento, a versão 1.0 desse problema é esse aqui. Eu acho que a melhor maneira de pensar esse problema é essa e a melhor maneira de solucionar o problema é essa. Ok? Ok. Beleza. Aí, no segundo passo, o que você vai fazer? Eu vou agora conhecer pessoas que pensam sobre esse problema ou que agem sobre esse problema diferente da minha maneira de pensar. Então, você vai acessar um livro, você vai ouvir um vídeo e tal. Aí, você fala, pô, esse cara aqui está falando coisas interessantes. O que é razoável no que ele está fazendo? Falando. Então, eu vou trazer isso para o meu inventário e vou fazer a versão 2.0. Daqui a pouco, eu vou pegar uma outra coisa. Pô, esse cara está sugerindo coisas que eu não tinha pensado. Então, numa determinada situação, aí você já vai colocar. Então, você vai escrevendo o seu inventário e você passa a ter, então, a partir daí, o domínio do que você está pensando sobre o problema que você está, o seu problema matriz. E aí, você passa a ter uma estrutura. Essa estrutura vai dar para você uma base para você ver, pô, isso que esse cara está falando me agrega, isso que esse cara está falando está me confundindo. Então, você vai começar a desenvolver uma coisa que é o pensamento razoável. O que é razoável para você? São os argumentos, as experiências, os fatos, os resultados que ele vai obtendo. Então, você vai criando, então, um inventário do seu problema e você vai melhorando ao longo do tempo. Qual é a base fundamental disso? Você vai testar isso com os seus clientes. Olha, eu estava pensando assim, comecei a pensar assado. O que você acha? Como é que você está vendo? O que você me diz sobre isso? E aí, você fala, opa, legal, vamos agir dessa maneira aqui. Aí, vai testar, o cara vai te dar um retorno, você vai ver e você vai caminhando, você vai melhorando. Se você não tem um problema matriz, se você não faz o registro do seu problema matriz, separando como você pensa e como você age, e você tem um inventário disso, e você vai ao mercado das informações saber o que o mercado está te oferecendo para melhorar ou piorar, tirar coisas e falar, não, isso não me interessa, isso não interessa e tal. Então, você vai começando a ver aquilo que interessa, aquelas pessoas que realmente contribuem, que melhora a eficácia da solução do problema e a forma de melhor pensar o problema. Aí, você passa a ter uma referência, que eu estou chamando de escassez de foco. Então, você tem o foco e você tem o teu cliente para te orientar e te guiar, que é uma coisa fundamental. Essa base toda é a base para que você possa trabalhar com a escassez, trabalhar com a abundância da informação, saindo de uma mentalidade de escassez para essa mentalidade da abundância. O que você me diz?